Telvina Quem tomar conta de mim, quem tomar conta de mim Saiba que fui vacinada, saiba que sou mal criada Telvina com 16 anos já conhecia todos os reformatórios da terra onde vivia Entregaram-no uma velha que ralhava assim Ai menina sem juízo, nem mereces um sorriso Vais acabar num bueiro, sem futuro nem dinheiro Eu durmo sozinho à noite, vou dormir à beira-ri À noite, à noite, a calcorada com o frio À noite, à noite, à noite, à noite, à noite Telvina era da rua como outros são do campo Sua cama era um caixote sem paredes nem tampo Sua janela uma ponte que dizia assim Dentro das minhas cidades, já não sei quem é ladrão Se um que anda fora de gradas, sou outro que está na prisão Telvina só gostava, era de andar pela cidade A semear desacatos e a colher tempestade A meter-se com ricaços a dizer assim Você que passa de carro Ferra aqui a ver se eu deixo Venha cá que eu já o agarro Dou-lhe a um pontapé no queixo Eu durmo sozinho à noite Vou dormir à beira-ri À noite, à noite, a calcorada com o frio À noite, à noite, à noite, à noite, à noite Telvina já cansada de viver sem ninguém A não ser de vez em quando, amor de vai e vem Pois eu não sou no jornal a dizer assim Mulher desembarassada Quer viver como alguma irmã De quem não seja criada De quem não seja mamã Telvina já sabia que não ia encontrar Nenhum príncipe encantado, nenhum lobo do mar Só alguém com quem pudesse dizer assim O amor já não é cego Abre os olhinhos à gente Faz lutar com mais apego A quem quer vida diferente O seu homem encontrou-o à noite A dormir à beira-ri à noite A calcorada com o frio À noite, à noite, à noite, à noite, à noite A joãoza L A joão A joão La, 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 la...